Não, mas ela dançando até o chão. Que joelho é aquele, velho? Ronaldo Fenômeno. Se tivesse aquele joelho, nós tínhamos ganho umas três copas. Que isso, velho? Não, sério mesmo, bô. Ele pegou a gordinha. Ele pegou a gordinha. Ele disse que o melhor homem é novo. Foi quase que ele não escapa. Respirou. É, bom demais. Melhor boquete que tem um da gorda, velho. Por quê? Porque chupa com fome. Entendeu? É, parece que ela tá chupando um tablito, mancha. Não é bonito, velho. Tá bom, velho. É, não me enganou, velho. Como é que ela faz? Fala, cocô, de suco. Gordo gosta pra caralho. É a cara. A cara do gordo é um tablito, velho. Você pode, velho, se ele se encolhar no freezer, você pode apostar mil pra cem. Ele vai pegar um tablito, velho. É um tablito. É porque são dois chocolates num picolé só, velho. O preto e o branco, entendeu? Gosta demais. Adoro um tablito. Mas eu gosto. Eu gosto do pessoalzinho mais cheio. Eu tô imaginando assim. Você desenha a cena na cabeça, né, velho? Nossa, é horrível isso, cara. Nossa. Ai, caralho. Essa me pegou. Desculpa. Essa me pegou. Mas eu gosto de namorar com um pessoalzinho mais cheio. Eu gosto também, já. É bom, é bom. Mas o problema é que essa era muito cheia, velho. Ela era muito gorda, velho. Eu já namorei com uma bicha, hein? Que se ela peidasse num saco de compete, era carnaval três meses. Pera, velho. Muito gordinha. Eu não tenho nada, não. Eu já não tenho nada contra o gordo. Eu sou gordinho. Eu também sou. Eu também não tenho nada contra o gordo. Aqui é, cara. Você tá... Você vai ficar... Agora, toda vez que você ver um tablet, você vai lembrar, velho, velho. Puta, velho. Isso aqui é a bosta. Que é isso? Só o cabelo do bola, velho. Eu vou... Imagina. Qual picolé que você quer, filho? Vou pegar um tablo e... Na hora. Eu vou... Fudeu. Eu vou lembrar da gana. Ei, ei. Ela gordona e ela gordona quando ela tirou o sutiã, a bola. Olha o tamanho da roda dela, a bola. Que eu olhei, eu sei. Eita, fez ventosa, foi. Que é isso? Caramba, cara. Ficou a barca da ventosa. A rodela aureola. É aureola o nome daquilo, é? Aí eu sei,ita, bebê. Fez ventosa, foi. Caramba, velho. Quando eu chupei, botei o peito na boca, eu penso no xeringado de leite nos olhos, meu amigo. Só fazia três meses que ela tinha tido menino. Eu nem comi ela, velho. Comprei um pacote de biscoito. Passei a noite merendando. Sai cinco horas da mesa do cabaré, a bola. Parecia um gabigol desse jeito, ó. Comi um bolacha com leite a noite todinha. Menino sustoso. Taquei a língua na orelha dela, menina, com dois quilos de tabaco. Tu tem que tacar a língua na minha orelha? Foi bom, foi bom, casarão. Casarão, casarão. Ai, eu tô com a porra de tá brito na cabeça. A gente também foi no casarão, mas foi só pra se consultar. Não, eu não ando nesse canto, não. Eu tenho medo que eu entre e encontro a minha família lá dentro. É mesmo? Pode ser, né? É, eu tenho medo. Ela entrou lá no casal, a gente falou assim, macho, eu morro de medo de você reconhecer. Dá o cara, ó, tita. Mas isso é uma situação de merda, né, irmão? Uma vez, eu fui com um amigo nosso. Aí fomos pra época que eu ia pra cacete. Três vezes por semana. Tá sonhado, macho, é? Aí sentamos, ele, caralho, eu falei, que foi, irmão? Puta, aquela menina da minha classe da faculdade. Caralho, velho. Eu falei, nem fudendo, bicho, olha que a menina viu ele. Sabe, os dois com cara de bunda, ele até saiu com a menina depois. Mas, bicho, é uma situação muito ruim, cara. Ela agradeceu, né? Agradeceu a você pra ajudar a pagar minha faculdade. É, pô, você fala uma bicho, mas você fala, caralho. Aí você vai pra aula, a pessoa tá na sua sala. É foda, foda. Já aconteceu isso? Com o amigo nosso. Fui eu e ele, ele encontrou a amiga dele de faculdade. Que desagradável, hein? É perigoso quando o cara vai encontrar a mulher, né? Não, aí, porra, aí também... A mulher trabalhando, o cara frescando na... O que esse cara quer, meu porra? A mulher trabalhando, o cara... É perigosíssimo. É, deixa eu respirar. Eu também, pô. Esse tablito me zoou, velho. Mas eu gosto, eu gosto. Gosto de gorda. Gosto de gorda, gosto de... Não, não, eu tô de dieta, eu tô segurando. Gosto de gorda, gosto de velha, eu gosto, eu gosto. Não me interessa, não. Você não tem conversa. Não tem. Fortal, agora, a micareta lá, né? Peguei uma velha, tu é doido, velho. Caiu na rede, é peixe. Eu comi sem gostar nela, pra não esfarelar. É, ei. Tinha 72 anos ela, viu, velho? 72 anos! E eu peguei aqui... Peguei aqui, eu samou que biquinho é esse do teu Pedro? Não é o bico não, é a verruga. O Pedro era lá embaixo, mas bem boazinha, velho. Bem boazinha, um boquetezinho insano, de lisa, do Beach Park. Mas que tem é lodo na boca, velho. Calma, cara. É, anuncia o show aí, cara. Vocês estão sofrestando. Por favor, dá um tempo pra gente. Eu quero um tablet, arruma aí. Ele põe o meu velho sem encostar pra não esfarelar, velho. Eu, particularmente... Ai, meu pai do céu. O que eu gosto do Morro do Ceará são as piadas. Vocês têm piadas, principalmente as piadas do interior, são as melhores, cara. Por exemplo, a Moção vem aqui... Não, a Moção é a máquina, né, velho? Como é que importa, né, velho? O Renan da Rezinha, o Renan da Rezinha, o Renan da Rezinha. Não, ele vem matar um, aqueles dois ali. Não dá, cara. Aqueles dois não tem o Renan. É igual vocês, não dá. Cara, e o raciocínio dele, cara... É. É porque a Moção vem do rádio. O rádio deixa o cara muito rápido. Vocês fizeram o rádio durante muitos anos. É. Então vocês ficam muito rápido. A Moção não para. Quando vocês faziam matéria de rua na televisão, era imbatível. Por isso que o programa era o que era. Porque vocês pensavam muito rápido. Ele tem um corte na internet. Mano, é engraçado, quer dizer, do lado desse pessoal do Ceará de Fortaleza e tal. A gente na rádio, bicho, ó... Era, como é que chama? Talco no Salão. É. Rosiclé, não é? Rosiclé. Não era Rosiclé, não, é? Cara, vinha e a gente botava umas músicas falando... Rosemilda? Como é que é? Clemilda. Clemilda, Clemilda. Clemilda ou Clemilda? Clemilda, né? Clemilda. E era um negócio genial. E são muitos e muitos e muitos... Ele vai lá certo. Ele vai lá certo. Fica muito rápido. Você falou da Rosiclé, usou o exemplo da Rosiclé. Rosiclé. Tá em Fortaleza, fazendo um show lá no Piadari. Eu quero que ela venha aqui com espanta, não. Espanta não vai conseguir vir, né? Espanta não dá. É melhor não. O outro, de hoje. Morreu também. E o Gugu. Morreu também. Não, foi o outro lá. Tem um outro lá que o Mussol me falou que quer. Morreu também. Vai, fala aí do Gugu o programa que ele tá fazendo agora. Fala aí. Vai, fala aí. Não, ele quer trazer a Rosiclé e o outro lá. Fale. Fale aí, fale. No Ceará também? Fale. É, das antigas. Fale. Lightinho Brega. Não. Círio Santos? Não, ele falou pra trazer a... A Rosiclé. A Rosiclé com o... Falcão? Não. Não, é outra personagem, você não lembra? Bolachinha. Escolástica. É Escolástica. É Escolástica. Escolástica não tá mais fazendo show. Não tá mais fazendo show. Então, ele quer trazer a Escolástica com a Rosiclé. É, isso aí é um baita programa, viu? É. Porque ali tem história, viu? O Falcão do Girasol, você tá dizendo? É. Isso. Mas aí... Os três eram que a gente chamou ele. Pô, ele nem responde. Só vejo ele no programa da TV do Ceará. É, ele com a bandinha dele. Na TV diária eu mando pro Bola direto. Você sabe qual é o nome daquela banda, né? Não. Tô Nem Vendo. Porque o Sanfoneiro é cego, velho. Existe o nome da banda. Existe. É, velho. O nome da banda é Tô Nem Vendo. É um velhinho. E o cara, a gente quer muito trazer ele aqui. Ele não vem, cara. A gente é muito fã do Falcão. O Falcão é genial. Se você estiver assistindo, manda pro Falcão.